Um abraço pra você em todo o Brasil, tá no ar o programa interativo, diferente e democrático do Brasil, o Brasil Esporte. A partir de agora você vai ficar sabendo tudo que vai acontecer hoje na Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos definidos das séries C e D e hoje é dia de eleger o gol mais bonito do final de semana no futebol brasileiro. Tem gol da Série A, da Série B e também da Série C do Campeonato Brasileiro. Você vai participando do nosso programa através do nosso WhatsApp e também pelo SMS. E a opinião do programa com o Cleisson Teixeira. Tudo bem Cleisson? Tudo bem André, boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui pela Rede Aparecida no Brasil Esportes. Mais uma rodada de Brasileiro Série B, a competição já começa a se afunilar, estamos nos aproximando aí da reta final do campeonato e a disputa pelo G4, o Ceará tentando voltar novamente a briga ali para entrar no G4, está bem na entrada do G4, se alguém vacilar na rodada de hoje o Ceará já pode voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados. E na parte de baixo da tabela, esquentando também a briga, aliás a briga já se errada há algum tempo, mas para aqueles clubes que estão bem mais atrás como o Vila Nova, por exemplo, que hoje enfrenta o Bragandino fora de casa, cada vez mais se aproximando o rebaixamento para a Série C. Vamos mostrar as opções para o gol mais bonito do final de semana, a opção número um na tela do Brasil Esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil. Olha só, é a opção número um, Helder do Coritiba. Que golaço, hein, Clayson? Belo gol, um dos favoritos aí. Um dos favoritos, com certeza. Vamos à opção número dois, Diniz da Napolina pela Série D do Brasileiro. A falta lá no cantinho. Muita categoria. Como se estivesse cobrando um pênalti, né? Olha o Bruno Veiga do Paysandu, um balaço de fora da área. Um gol da Série C do Campeonato Brasileiro, gol do Papão. Alex do Internacional. Olha só, onde ele pegou essa bola. Exato. E aí mandou no ar. Que golaço. Jogo contra o Cruzeiro. E esse aí, o Matheus Caramelo. Jogador que foi destaque no Mojo de Mirim e agora está melhorando no Atlético-Goianiense, né, Clayson? Está, está melhorando. Olha que golaço que ele fez. Esse gol deu moral, né? Mas é um jogador que precisa melhorar um pouco a parte técnica também. Então você, telespectador, você elege o gol mais bonito no final de semana. Mande o WhatsApp pra gente, ou SMS, e registre o seu voto. Pra você, desses gols que nós apresentamos, qual foi o mais bonito? Daqui a pouco a gente começa a fazer a apuração aqui no ar. E vem aí o Pronto Falei. Uma declaração que até agora eu estou tentando entender. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Flamengo, disse que o time caiu de produção, não venceu nas últimas cinco partidas, porque melhorou tecnicamente. Como assim, Vanderlei? Então quando o time estava mal, ganhou cinco seguidas. Agora que melhorou tecnicamente, está cinco sem vencer? Não dá pra entender. Segundo ele, quando o time melhorou taticamente, o time passou a marcar menos. Lá vem a mesma conversa de sempre do Vanderlei Luxemburgo. Abra o olho. A declaração dele é tão absurda como se eu falasse assim, quanto mais eu como, mais eu sinto fome. Quanto mais eu ganho dinheiro, mais eu fico pobre. Vai entender o Vanderlei, hein? Pronto, falei. Vamos aqui na tela com os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. A próxima fase está definida. Quem passar aí já sobe, Cleiton Teixeira? Sim, quartas de final também da Série C. Classificando quatro times pra fase semifinal e consequentemente os quatro que vão garantir acesso na Série B do ano que vem. Olha aí, esses três jogos todos os domingos. Macaé, Fortaleza, Madureira, CRB, Salgueira e Mojiminim. Detalhe, domingo subsequente é o próximo, né? É, não é mesmo agora, só no outro, né? Exatamente. Então uma folguinha no final de semana aí, tempo pros times se prepararem. Pai Sandu e Tupi no outro domingo. Aí a volta já é no dia 25. E aí vamos agora aos jogos da Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro. Olha só, a Napolina pega o Londrina, também tudo no domingo. Tudo no domingo. Jacu e Pesco contra o Confiança, o Brasil de Pelotas contra o Brasiliense e o Motoclube contra o Tombense. E a volta? A volta no outro domingo, dia 19, quando começa lá o mata-mata na Série C. Olha só, a galera já tá começando a votar, Clês Teixeira. O Alessandro de São Luís no Maranhão tá dizendo aqui, sem dúvidas, o gol mais bonito foi do Alex do Internacional. A Maria, lá de Guarapari, diz que o gol mais bonito, Guarapari no Espírito Santo, o gol mais bonito foi do Hélder. A disputa vai ser boa, hein? Vai ser boa. O gol mais bonito foi o número 1. O número 1 foi o Hélder. Valdivino, lá de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Mande um abraço pra turma da tapeçaria. Muito obrigado, Valdivino, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta. Gente, eu vou falar pra vocês agora sobre o livro Campeão de Vendas. Fala de um assunto muito importante, de saúde. Esse livro vem ajudando milhares de pessoas. Todo mundo deve ter em casa um desse. Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. Um guia completo, onde você aprende a usar alimentos como tratamentos naturais. No livro Essência da Saúde, você pode curar e controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre, colesterol alto, usando os alimentos que você tem na sua casa ou que você encontra com facilidade no mercado, na feira. E pra quem não está com problemas, o Essência da Saúde ajuda você a manter a sua saúde, buscando na natureza, nas plantas medicinais, o jeito certo de usá-las, aprendendo a fazer chás em plastros, tinturas, xaropes e etc. Pra você que ligar agora no 0800-838-0011, tem uma promoção muito especial. Se a ligação cair, não se preocupe. As linhas podem estar congestionadas, mas o seu número ficará gravado e as atendentes vão retornar a sua ligação e vão fazer o melhor negócio pra você. 0800-838-0011. Adquira já o seu Essência da Saúde, Plantas, Medicinais e Alimentação. Porque saúde não tem preço. Por exemplo, eu estava olhando aqui, Cleisson Teixeira, é um mal assim que as crianças, né, geralmente sofrem, adulto também, né, tal da bronquite, né? Bronquite. Eu estava lendo aqui que agrião é muito bom pra bronquite. Eu tenho dois sobrinhos que sofrem com bronquite. Então eu vou te emprestar o livro, você vai pegar a receita do agrião aqui pra passar pra eles. É isso aí. Vamos de novo com os gols mais bonitos do final de semana. Eu vou colocar aqui na tela pro pessoal ir já votando. Já teve muitos votos aqui. Por exemplo, o Pingo lá de São Gabriel, na Bahia. Um abraço, Pingo. Obrigado pela audiência. Diz que o gol mais bonito foi do Alex. E a briga tá boa, Cleisson. Tá, tá. Cerrada, né, André? O Almir de Maceió diz que o gol mais bonito foi do Hélder. O Moisés também de Maceió diz que o gol mais bonito foi do Hélder. O Alex, ele é lá de Natal. Ah, não. O Cleiton de Natal diz que o gol mais bonito foi do Alex. O Romário, lá de Alvorada do Oeste, Rondônia, diz que o gol mais bonito foi do Alex. Obrigado, Romário, pela sua participação. O Erisvaldo de Belém diz que o gol mais bonito foi do Alex, do Inter. O gol mais bonito foi do Bruno Veiga, do Papão. O Evandro, lá de Manaus. Valeu, Evandro. A Letícia de São Luís, esse foi o primeiro gol. O gol foi do Hélder. Curitiba, né? Do Curitiba. O Jailson de Cravolândia, na Bahia, diz que o gol mais bonito foi do Alex. Com certeza. Eu voto no número 5, Lucas, de Divinópolis. O número 5 foi o gol do Matheus Caramelo. É o meu voto também. O gol do Atlético Goianiense. É o meu voto também. Pra mim, o gol mais bonito foi do Hélder. Saniel, de Passo do Limear, no Maranhão. Obrigado pela sua participação. Meu nome é Bruno Guimarães. Moro na cidade de Aquidaban. Estou ligado no Brasil Esportes. Obrigado. Ele não mandou, foi o voto. André, com certeza o gol mais bonito foi do Alex, do Internacional. Outro voto aqui que veio da Bahia. O gol mais bonito foi do Hélder, Eduardo, de Brejo, no Maranhão. Então está aí o voto da galera. Vamos falar agora da seleção brasileira, né, Clayson? Vamos lá. A seleção vai jogar agora contra a Argentina. A Argentina, no sábado, 9h da manhã, 9h05 da manhã. Lá em Pequim, é o superclássico das Américas. A seleção brasileira, o Dunga convocando o que a seleção tem de melhor, o que ele entende que a seleção tem de melhor no momento. E a Argentina também vai com a sua força máxima. Messi já está por lá, a Argentina já chegou com o Messi, com o Di Maria. Enfim, a seleção argentina também levando a sério esse superclássico das Américas, que será realizado em Pequim. Depois desse jogo contra a Argentina, o Brasil já tem, no dia 14, amistoso contra a seleção do Japão. E o zagueiro Gil está na expectativa desse jogo. A gente fica feliz, né, de poder fazer parte desse grupo aí de excelentes jogadores e excelentes zagueiros. Assim como o Miranda também aqui, o Davi Luiz, o Juan também está chegando, né. O Marquinhos foi cortado também, então a gente fica feliz de poder fazer parte. Então é procurar aprender o máximo possível aqui também na seleção. O zagueiro Gil tem pita de jogador de seleção? Tem, está jogando bem, joga pelo Corinthians. Já há algum tempo a gente vinha falando dos méritos do Gil em poder defender a camisa da seleção brasileira. E ele foi convocado agora, né, mais uma vez, pelo técnico Dunga. Só confirmando, hoje a seleção já fez um treino, mas não completa. A seleção tem 17 jogadores nesse momento lá na China. Faltam seis jogadores, o goleiro Marcelo Groi do Grêmio, os zagueiros Davi Luiz e Juan, e ainda os volantes Souza e Rômulo, além, é claro, do Meia Kaká. Jogadores que vão chegar até amanhã, quarta-feira, lá em Pequim, para poder formar o grupo da seleção brasileira. Hoje o Dunga comandou um treinamento, mas um treinamento à parte. Ele dividiu ali, os goleiros treinaram, são dois goleiros. Eles ficaram treinando, o Jefferson e o Rafael Contafarel, que é preparador de goleiros. O Dunga montou dois times com cinco jogadores em cada time e os outros cinco que sobraram ficaram numa espécie de marcação. Cada time que tinha bola, eles marcavam. Então, um treinamento diferenciado, esperando a chegada dos outros seis jogadores. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta aqui no Brasil Esportes, falando da Série B do Campeonato Brasileiro e também o Torcida Brasil Esportes. É isso aí. Estamos de volta aqui no Brasil Esportes. E agora você vai aparecer no nosso programa. Galera, manda a foto e a gente seleciona e coloca aqui no Torcida Brasil Esportes. Olha o Carlinhos, lá de Belém, do Pará, torcedor do Pai Sandu. Eri e Cris, de Vargem Grande, do Sul, São Paulo. O Ítalo, de Barra da Estiba, Bahia. Valeu, Ítalo. Olha o Júnior, de João Pessoa, na Paraíba. Valeu, Júnior. João de Deus, corintiano lá de João Pessoa. A Lara, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Luciano, de São Luís, no Maranhão. Flamenguista. Olha o Neilton. Toca um violão. Lá de Vaz e do Poço, Bahia. Robério, de Barbalha, Ceará. Valeu, Robério. Sabrina, de Maceió. Valeu, Sabrina. Tá aí, quer participar desse quadro? Torcida Brasil Esportes, é só mandar a foto para o nosso WhatsApp. Não esqueça de colocar o nome e a cidade de onde você é. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais gols. Vamos voltar à votação dos gols. Vamos agora falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem rodada hoje completa, né, Cleice Teixeira? Rodada completa, vigésima oitava rodada da Série B. Depois dessa faltarão apenas dez jogos, né, começando sete e meia da noite. Tem Bragantino e Vila Nova, Paraná e Oeste, Náutico e América. O Ceará pega o Sampaio Correio, o Atlético e o Inês pega o Icaso, o Boa Esporte enfrenta a Ponte Preta. A Portuguesa joga contra o Vasco da Gama, o Luverdense contra o América, Joinville e Santa Cruz. E o ABC enfrenta o Havaí. E nesse jogo, torneio português, né, o torneio lusitano, Vasco da Gama contra a Portuguesa. A grande novidade é a volta de Joel Santana. Vamos dizer 90%, né? Tanto que os jogadores vão na frente, que o voo é duas horas, eu tô indo na barra tirar os pontos. E eu vou assim que eu sair daqui, eu vou pra barra e da barra, eu vou direto pro Sandomão pegar o primeiro voo. Espero que o médico fale que tá tudo bem, né, que não tem como. Mas tá tudo certo. A volta do Joel é importante pro Vasco? Faz diferença? É, faz diferença sim. É importante você ter um treinador como o Joel Santana no banco de reservas. É um treinador que traz uma certa tranquilidade, tem experiência à beira do campo, vai saber tirar proveito de uma situação adversa que vive a Portuguesa. A Portuguesa, por sua vez, tenta todas as táticas, né, André? É. Contratou um hipnotista, um cara pra hipnotizar os jogadores, pra incutir na cabeça deles, que eles sabem jogar futebol. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Isso aí não, tenho lá minhas dúvidas, mas vai tentar hipnotizar o cara. Será que ele consegue convencer algum jogador da Portuguesa que tenha a qualidade do Messi, por exemplo? Ó, você tem a qualidade do Messi, você tem a qualidade do Neymar, você... E se reagir, esse cara vai ser contratado por outro time, né? Ah, mas na hora o Barcelona, o Real Madrid, o povo tá atrás dele. É, então tá. Vamos ver como é que vai ser a Portuguesa hipnotizada hoje. Vamos mostrar aí. É, pra gente finalizar a votação, tá acirrada do gol mais bonito do final de semana. O Valdir Garcia, lá do Paraguai. Obrigado, Valdir. Tá lá no Paraguai acompanhando o programa. Diz que o gol mais bonito foi do Alex. Um abraço para o Edinaldo Barbosa, em Campina Grande, na Paraíba. Tá acompanhando o programa. Olá, boa tarde. Sou de Uruaçu, sou garimpeiro. Trabalho na última cidade do extremo norte. Cachoeira Piriar, divisa com Maranhão. Sou torcedor do Goiás. Obrigado pela sua participação. É, vamos aqui, ó. Amigos do Brasil Esportes, programa de vocês. E está sem som em São Paulo. Depois nós vamos ver isso aí. O João, João está participando. André, você acha que o Sampaio Correia ganha do Vozão? Sampaio e Ceará, o que você acha, Clayson? Sampaio e Ceará? É. Rapaz, jogo complicado. Esse jogo, pra mim, é pra empate. Mas eu sei que o bicho pega nesse confronto aí. É. Olá, galera. Parabéns pelo programa. Aqui em São Luís é o Brasil Esporte. Aqui o Globo Esporte não está com nada. Muito obrigado aí pela participação. Sou o Marconi de Campina Grande. Aqui morreram os três abraçados. Campinense, 13, Botafogo. Verdade. É, verdade. Sendo que um deles foi rebaixado. Sem dúvida, o gol mais bonito foi do Alex, do Internacional Gil Simar, de Milton Brandão, Piauí. Muito obrigado, Gil Simar, pela sua participação. É, quem será campeão? É o meu leão de aço. Vamos lá, Fortaleza. Bruno de Fortaleza. Temos aqui outro voto para o Alex. Outro voto aqui para o Hélder. Bonito gol do Curitiba. Jaqueline, lá de Vasconcelos, Paraná. Muito obrigado pela sua participação. Então, o gol mais bonito acabou que, por pouco, por pouco, o Alex fez o gol mais bonito da rodada. Muito obrigado, Cleice Teixeira. Valeu, André. Um abraço. Até amanhã. Fique com o gol mais bonito. E a gente volta amanhã, meio-dia, aqui na Rede Aparecida, no Brasil Esportes. E a gente volta amanhã, meio-dia, aqui na Rede Aparecida.